Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, aqui é o mesmo DJ Kabidi chegando com mais um super vídeo vou falar sobre um aplicativo que funciona somente em celular da Apple e funciona também no iPad mas você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like e aperta o sininho para chegar na modificação de vídeo novo, rapaziada, esse aplicativo ele funciona igualzinho o Samper da Akai MPC é um aplicativo da empresa né, rapaziada, ele funciona idêntico, você que usa o BitMaker pode instalar no seu iPad ou no seu iPhone e coloca o iPro MPC Pro 2, que ele é muito bom rapaziada esse aplicativo aqui ó, ele tem 4 bancos de memória, eles cortam as tecas, até 4 tecas ele consegue cortar, valeu tem um pitch do lado aqui ó, pitch do lado, tem o note repeat também aqui tem os efeitos que você consegue colocar, tem efeitos de eco, tem vários tipos de efeitos rapaziada tem a sequência, você pode fazer uma sequência aqui, igualzinho o Wastig valeu rapaziada, você que usa o aplicativo aí, programa de fazer música, ele funciona também igualzinho o Wastig é um super aplicativo rapaziada, eu tô com ele aqui, olha só, olha só o aplicativo ó muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau